Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então trazer a informação que infelizmente não é boa, mas é bombástica. Luiz Soares procurou a diretoria gremista para dizer que não está, mas aguentando as dores no joelho, elas estão insuportáveis e ele está cogitando uma aposentadoria quase que imediata, não do Grêmio, mas do futebol. É isso mesmo que você está vendo. Sim, há chance de Soares não jogar mais, não somente com a camisa gremista, mas com a camisa de qualquer outro clube, por conta de uma artrose, um desgaste na articulação do joelho dele, que está fazendo o uruguaio ter muitos, mas muitos problemas. Infelizmente, esse assunto está neste momento com a diretoria gremista e a gente precisa tratar ele. Não há uma outra forma de te dizer que esta é a realidade que está posta para ser debatida. Mas calma, porque ainda não tem algumas definições importantes que eu quero te tratar a partir de agora nesse vídeo, que como todos os outros, é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Se tu é maior de 18 anos, tem juízo nessa cabeça? Me chama no meu Insta, me chama no meu Facebook, que eu te mando uma bonificação para a tua primeira aposta ser pelo JB aqui. Gente, vamos lá. Primeira questão. A matéria saiu em Gaúcha ZH, assinada por Eduardo Gabardo e Marco Souza. Os dois repórteres dando a informação de que Soares comentou para a direção gremista que não está mais suportando as dores no joelho por conta de uma artrose, um desgaste na cartilagem do joelho, que faz quase que bater osso com osso. E por isso, aos 36 anos, ele disse, gente, eu estou pensando seriamente em me aposentar. Eu estou pensando seriamente em parar de jogar futebol. Imediatamente, quando eu vi essa postagem, eu fui atrás, óbvio, de mais informações. Peguei meu telefone, disquei lá o número de um importante dirigente e disse, cara, o que é isso? Ele, sim, é verdade. Já faz algumas horas que nós estamos sabendo que o Soares, quando voltou, começou a treinar e sentiu algumas coisas e passou isso para a direção. E o assunto já está comentado entre os principais dirigentes do Grêmio. Embora não exista absolutamente mais nenhum avanço além deste, do Soares ter comentado no CT para os dirigentes gremistas que, gente, está difícil para mim, eu acho que eu vou me aposentar, eu estou pensando seriamente nisso. Mas não tem uma definição dele dizendo, olha, deu, beleza, acabou, esse não jogo mais e tudo mais. A única coisa que tem é isso. Bom, vamos lá, chamando, colocando algumas coisas aqui. As dores são no joelho, é uma artrose, um desgaste da cartilagem. Ele fez apenas uma sinalização, ainda não há mais nenhum acordo falado. O Grêmio já sabe, diz assim, bom, tudo bem. A única coisa que foi falada para ele é, cara, a gente não pode fazer nada se tu chegar para nós e dizer assim, Soares, não quero mais jogar. Ah, mas a gente vai ter que fazer uma rescisão contratual que nos preserve, que tu vai ter que abrir mão da grana que tu tem para receber, não vai cumprir teu contrato todo, né, porque está assinado. Na teoria, tipo o Jean-Pierre, ah, o cara aposentou, tá, aposentou, recebe o contrato. O Grêmio vai falar para o Soares, eu não posso te pagar 2 milhões e tanto. E isso provavelmente ele faria, ele teria que abrir mão dos valores. Outra, teria que ter uma cláusula que protege o clube a partir de então, dizendo, cara, não posso te aposentar hoje, daqui a 2, 3 meses, tu aparece lá jogando com o Messi em Miami. Algumas questões de um acordo que teria que ser feito no jurídico. Mas calma, calma, eu sei que é uma notícia impactante. O Soares treinou nos últimos dias, ele apareceu no treino, embora ele saia mais cedo por contra essas dores. Ele participou e ele ainda está tentando. Não tem uma definição. Mas é fato, é verdade. Os dirigentes falam, porque assim, às vezes a gente fala, agora o presidente Alberto Guerra acabou de dar uma entrevista para a Rádio Atlântida em que ele confirmou, ele disse assim, é, se chegasse, não, não, o Soares não falou comigo. Mas se falasse comigo, se ele sentasse na minha mesa e falasse, presidente, eu quero ir, meu sonho, ir para Miami, eu, olha, ia ter que liberar, não tinha muito o que fazer, ia tentar salvar um negócio. Claro que muito diferente da multa, que era justamente o que a gente falava aqui no canal, né? Porque a gente tem acesso a esses caras, a gente conversa com eles. E aí, às vezes eles falam as coisas fora do ar, às vezes falam as coisas no ar. E o presidente Guerra falou justamente o que tinham me falado no Grêmio, dizendo, olha, não chegou. Mas se chegar, ele sabe que ele vai ter que liberar, que não tem muito o que fazer. Porque era justamente o que eu dizia, olha, tem coisa, mas não é necessariamente o que a galera está pensando. E agora, exatamente isso. Por enquanto, ninguém se manifestou no ar, mas fora do ar eu já tenho uma informação que, primeiro, foi lá o gabardinho que deu, o Marco Souza também, na gaúcha, dizendo, olha, Soares está cogitando a aposentadoria e falou isso. E eu bati o telefone e os caras me disseram, sim, ele falou isso. E falou, não foi assim, ampaçã, falou assim, gente, ó, está duro para mim, está doendo muito, estou cogitando a aposentadoria. Isso me fez lembrar a entrevista dada pelo Calef na Rádio Pachola, na Rádio Pachola não, desculpa, perdão para os guris da Pachola e perdão principalmente para os guris da Copê, que ele deu para o Gabriel Lauksen. E lá pelas tantas ele diz assim, eu falei até com o advogado do Soares lá em Madrid, mas não por esse assunto, por outro. Eu falei, hum, será que ele já não estava ali falando sobre isso? E aí mais adiante ele disse assim, se o Soares sair do Grêmio não vai ser para outro clube. E eu até disse no Donos da Bola, por quê? Vai se aposentar? E de fato era isso. De fato era esse papo que já estava ali, o Soares voltou com esse papo, e aí está circulando na arena, agora a gente ficou sabendo, porque vazou para mais pessoas, e aí, cara, quando sai ali do núcleo duro, quando vaza um pouquinho mais, acaba. E eu acho que é importante o torcedor saber. É isso que está acontecendo. Aos 36 anos, Soares disse, gente, está duro para mim, e talvez eu me aposente. E se aposente não é no final do ano, ele está cogitando talvez até agora. Mas numa dessas, de repente ele consegue mais para frente. Porque, por exemplo, contra o Flamengo, Soares tinha sido preservado num jogo antes, e aí ele vai jogar contra o Flamengo, e o Renato disse que ele o jogou com dores, com infiltração, com medicamento e tudo mais. Algo assim o Renato falou na entrevista coletiva, e a gente já ficou, pô, mas o cara ficou 10 dias só treinando. É porque o problema é maior do que parece. Infelizmente, essa é a real. E o Soares falou mesmo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.